E aí, meus amigos, vamos aqui resolver mais uma questão de concurso. Uma pessoa gasta um terço do dinheiro que tem, em seguida gasta três quartos do que lhe sobra. Sabendo-se que ainda ficou com doze reais, podemos afirmar que o valor que ele tinha inicialmente era de... Eu vou dizer, galerinha, que a quantia que ele tinha inicialmente era x. A questão diz que ele gasta um terço. Então, ele gasta um terço de x. Só que se ele gasta um terço, galera, é porque sobra dois terços. Então, sobra dois terços de x. Em seguida, o que foi que ele fez? Ele gastou três quartos do que lhe sobra. Então, nessa outra situação, ele gastou três quartos. Só, galerinha, que é três quartos do que tinha sobrado. Então, é três quartos de dois terços de x. Olha só que coisa linda. Porém, se ele gasta três quartos, é porque sobra um quarto. Um quarto de quem? De dois terços de x. Depois disso, galera, a questão diz que ele ficou com doze reais. Ou seja, sobrou doze reais. Logo, eu sou obrigado a dizer que essa expressão que eu encontrei, que é referente à quantidade dele que sobrou, tem que ser igual a doze reais. Então, vou igualar essa expressão aqui a doze. Agora, é só resolver a equação, galerinha. Dois vezes um vezes x fica dois x. Quatro vezes três fica doze. Tudo isso tem que ser igual a doze. Note que aqui embaixo é como se fosse um. E eu posso, então, multiplicar cruzado. Um vezes dois x fica dois x. E doze vezes doze dá cento e quarenta e quatro. Para descobrir o x, galerinha, eu vou passar o dois dividindo. Fica, então, cento e quarenta e quatro dividido por dois. Logo, o valor que ele tinha inicialmente era setenta e dois. Professor, só que na hora da prova, eu não pensaria em fazer tudo isso. Você tem uma outra opção para mim? Uma outra opção que eu tenho, galera, é você testar as alternativas. Vai demorar um pouco mais, mas na maioria das vezes, você vai conseguir acertar a questão. Então, o que foi dito no texto, eu vou fazer agora com as alternativas. Só que para o vídeo não ficar tão extenso, lógico que eu vou testar com o número setenta e dois. Que eu já vi que é a minha resposta. Uma pessoa gasta um terço do dinheiro que tem. Um terço de setenta e dois. Um terço de setenta e dois, galerinha, dá vinte e quatro. Se ele gastou vinte e quatro, sobra, então, quarenta e oito. Aí, o que foi que a questão fez em seguida? Disse que ele gastou três quartos do que sobrou. Então, ele gasta três quartos de quarenta e oito. Para calcular isso aqui, galera, aqui embaixo é como se fosse um. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Quatro vezes um dá quatro. Três vezes quarenta e oito dá cento e quarenta e quatro. Cento e quarenta e quatro dividido por quatro dá trinta e seis. Se ele gastou trinta e seis, vai sobrar, então, galera, doze. Justamente o que a questão disse que sobraria. Então, galerinha, eu tenho também esse recurso de testar as alternativas. Claro que em uma questão como essa, a resposta estando no item é, você ia ter muito trabalho. Mas, se você não conseguir resolver a questão matematicamente falando, para você não perder a questão no concurso, use como tentativa esse último recurso. E, se você gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar.